O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Que me estou jogando A ver minha meta na minha Que me estou jogando Já não aguanto mais que eu desejo Que me estou jogando Já não aguanto mais que eu desejo Que me estou jogando Ah! Olha lá, olha lá, olha lá Queria pedir uma como é Ei! Vem cá, olha lá, olha lá Para mim Eita Alíme-se Alíme-se, alíme-se, alíme-se Que é isso que vai no todos os dias Eita o parceiro que está jogando A minha, 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 minha Eu posso que eu sou de mim Que está jogando E eu vou te dizer que já está jogando Eita o parceiro que está jogando A minha, 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 minha Eu vou te dizer que eu estou jogando E eu vou te dizer que já está jogando Oh! Abre minha meta na minha Que me estou jogando Abre minha meta na minha Que me estou jogando E eu vou te dizer que eu estou jogando E eu vou te dizer que eu estou jogando E eu vou te dizer que eu estou jogando E eu vou te dizer que eu estou jogando E eu vou te dizer como E eu vou te dizer como Olha o parceiro Subecito Subecito papá Que bonito E eu vou te dizer como Vem! Vem! Vem que se caietá com o Ariado Falei Acabate, Gómez!